Essa daqui já é uma série famosa no canal, onde eu relembro memes e personagens icônicos que viralizaram no mundinho LGBTQIABN, mas seguem sendo usados, venerados, relembrados e saudados até hoje. Essa é uma forma de eu contribuir, de eu enaltecer realmente as grandes figuras da nossa comunidade que fazem a gente rir, às vezes a gente se emocionar, mas que estão ali nas figurinhas do zap com a gente, né? Então vem comigo conhecer viadas, bichas, trans, sabatonas e até pansexuais famosíssimos na internet brasileira. E hoje tem pra todas as idades, viu? Desde meme recente da geração Z até pras maricona falecida, né? Até pras véi igual eu. E dessa vez eu queria começar com ela, a maior de todas. Ela que cresceu, apareceu e hoje em dia domina a política brasileira. Vamos começar pras mil e tudo, tá bom? Começar bem porque depois é só a ladeira abaixo. E a gente quer falar dela, a nossa primeira deputada federal travesti e negra. A nossa musa da política nacional que consegue entregar dicção, eloquência, coesão, looks, jogadas de cabelo e muito babado. Sim, Erika Hilton. A nossa diva da Câmara dos Deputados que já protagonizou uma série de memes que a gente ama usar. Seja imitando o jeito performático dela falar ou mesmo usando os estáticos dela, especialmente as figurinhas. Com as olhadas babadeiras e tudo mais. Vale lembrar que ano passado, durante uma sessão na Câmara dos Deputados, interrogando um dos aliados do inelegível, o cara foi lá e furou a vez dela. E ainda fez uma piada transfóbica dirigida à nossa musa. Mas a resposta que a Erika deu se tornaria um dos maiores momentos da história LGBTQIAPM+, desse país, né? Não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Trato todos os colegas com respeito, com diplomacia e assim também exijo. E aqueles que o fugir desta diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada e criminosa da minha identidade. É um dos maiores lacres, se não maior lacra LGBT que a gente teve nos últimos anos, né? Ela fala bem, ela é bonita, ela se posiciona, ela fala por nós, né? Como é raro alguém falar por nós? Essa fala viralizou e começou a todo mundo repetir o que ela fez, usar esse áudio pra fazer dublagem. Não tolerarei xixi espalhado por esta casa, tendo em vista que compramos tapetes higiênicos. Não admitirei pernas de cadeira roída, tendo em vista que foi investido muito dinheiro, muito dinheiro desta casa em vossos ossos para roerem. Um monte de gente fazendo dublagem, até usar o meu nome no meio. Tá bom que essas bichas aqui novinha colocaram, eu vou ter que reagir a elas também. O desafio é fazer Erika Hilton e acertar a frase Jamais toralera… To-la-re… Tolera-re… Jamais torelarei! Jamais torelarei! Jamais tolarearei! Jamais torelarei! Jamais torelarei! Jamais tolarearei! Jamais tora... toralorai! Ou toralorai! Jamais tolarearei! Chique, chique! Amei as Queens, amei. Fui lembrada, tá bom? Também fui lembrada. Que meu nome também é um trava-língua. E uns meses depois, numa outra sessão sobre a regulamentação do casamento civil homoafetivo, de novo, desrespeitaram nossa Queen. E ela entregou tudo só com o olhar e uma jogada de cabelo digna da Beyoncé. This is a reminder! E vale lembrar que não é de hoje que comparam a Beyoncé, a Erika Hilton e vice-versa. Gente, agora eu vou falar uma coisa que nem tá no meu roteiro. Diversas vezes, diversas vezes, eu tô passando no feed do Instagram. Eu vejo a Beyoncé, eu acho que é a Erika Hilton. Eu vejo a Erika Hilton, eu acho que é a Beyoncé. E eu tô falando bem sério. Não tô falando só porque eu tô falando sobre isso. Mas isso é muito verdade. Deu um reparo, não, essa é a Erika Hilton. Ah não, essa daqui é a Beyoncé. Porque ela tá ali no mesmo mood, né? Elas estão se tornando cada vez mais parecidas. Muito chique, muito chique. Mas falando sobre os memes, eu lembro que quando começaram a viralizar esses memes da Erika Hilton, muita gente problematizou no sentido de Ai, ela é séria, ela é... Não vamos transformar isso num meme, numa piada. Não vamos transformar nossa maior representante em algo tão bobo quanto um meme. E a Erika mesmo falou que não se importava com isso. E que ela queria mesmo fazer uma política pop. que fosse acessível, que fosse algo que as pessoas se identificassem, gostassem, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores trunfos que a Erika Hilton traz. A gente vê que a política pode ser algo mais fresh, mais próximo da nossa realidade. Que ela, ao mesmo tempo, que tá lá lutando pelos direitos, ela pode falar sobre futilidades, ela pode sair numa capa de revista, ela pode ser fashion, ela pode ter um cabelo babado. E mais do que isso, eu acho que é incrível a gente trazer como meme alguém que é da nossa cultura, enaltecendo a força dela. Porque todo mundo querendo falar jamais, tolerarei, é porque a gente queria ter a eloquência, a dicção, a forma com que ela fala. Então, pra mim, tudo isso é muito positivo nesse sentido, sabe? E a gente sabe que uma das maiores estratégias da direita, nos últimos anos, foi viralizar conteúdo nas redes sociais, foi criar memes, foi criar esse mundinho paralelo onde eles vivem. Eu acho que a gente precisa disso também. A gente tem que saber usar toda a força das redes sociais a nosso favor. E isso a Erika Hilton vem fazendo. E a gente vai continuar fazendo ela fazer isso que tem que ser feito. Inclusive, eu virei muito voto a favor de Erika Hilton, viu, gente? Eu lembro que na eleição eu tinha uns amigos héteros que, ah, eu não sei em quem votar nesse. Eu falo, vota na Erika Hilton. Vota na Erika Hilton. Ah, mas eu não conheço. Eu falo assim, ô, meu filho, mas você vai votar em outro que você não conhece? E tá aí, ó, fazendo sucesso e acontecendo. E digo mais, vem Erika Hilton para presidente do Brasil, hein? Vem Erika Hilton. Já que a gente tá falando das nossas queridas amigas representantes da Letra T, como a Erika Hilton, a gente deve falar dela. Da icônica Linda Quebrada. Que tem memes que são divisores de água na internet, vindo da sua passagem pelo BBB. Pra mim, talvez o meme mais icônico, um dos memes mais icônicos de todos os BBBs, é o meme do Limão Mofado. Numa conversa com a participante Larissa Tomásio, a Lin dá uma trela para as teorias da conspiração que a Larissa trazia na mente dela, né? Elas têm uma conversa icônica que gera o meme estático da Lina olhando com um olhar do tipo assim... Mano, você tá louca, mas eu vou concordar só pra te dar corda. Ela falando passada. E ele não é inocente. Ai, gente, é um bálsamo do bálsamo do bálsamo. Filmou colocando o Limão no lixo. Passada. Foi. Aí eu fiz, oxente, na mesma hora. Eu disse, é isso mesmo que eu tô vendo? Porque ele sabe que o meu emoji é um Limão. Ele sabe que o meu emoji é um Limão. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. Tem também sobre essa temporada de BBB um outro estático da Lina que diz não é sobre você. E isso lá dentro da casa, né? Fora da casa, o que não falta é meme da Lina também com as coisas doidas que ela fala, com as brisas que ela tem. Maravilhosa. Sempre linda, às vezes quebrada. Linda quebrada. Gilberto José Nogueira Jr. Parece o nome de jogador de futebol, né? Mais conhecido como ele, Gil do Vigor. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Boa! Boa! Que é um economista, professor e um quingo pra quem a gente amou torcer na vigésima primeira edição do Big Brother. A fatídica edição da Carol Conká, da Juliette e do Gil do Vigor. E ele foi longe, hein? Ele foi o décimo sexto a sair, sendo a última pessoa eliminada do programa. O Gil foi daquelas bichas que a gente amou do começo ao fim porque em todo momento ele entregava alguma coisa icônica. A começar pelo look dele, né? A gente já amava que na própria vinheta ele tava com uma camisa rosa que inclusive virou parte da identidade dele. E já nos primeiros episódios, o Gil ainda entregou uma frase que a gente repete até hoje. O Brasil tá lascado! É, isso pegou medo do Brasil! Bicha c**** que pariu! O Brasil tá lascado! Ai, como pode, né? Um Brasil pegar, outro não pegar, né? Forçaram tanto esse Brasil do Brasil que... Mas só o Brasil do Gil que pegou. E isso funciona muito, a frase do Gil funcionava muito o Brasil tá lascado, principalmente porque 2020, né? Ali a gente tá vivendo o governo Bolsonaro. Era algo bem mais tenso. Mas a bicha falava Brasil, Brasil, Brasil o tempo inteiro. Brasil é o que não faltava nas falas do Gil. O que se tornou um meme muito forte dele também. Agora teve um momento de briga de Gil do Vigor que também virou um grande ícone, virou meme. Quando o Gil do Vigor tava junto com a Pocah a gente aprendeu o significado de basculho nesse momento icônico do BBB. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor! O que? Entendeu? A basculho! O que é basculho? Não importa! Não importa! Pela o que eu quiser! O que seria basculho? Não importa! Não vou passar minha cabeça pra ninguém! Não vou passar minha cabeça! O Gil mesmo já falou em entrevista que ele não tinha certeza do que era basculho mas que ele sabia que era um xingamento. A Pocah sabia menos ainda, né? Afinal, ela não sabia de nada do que tava acontecendo ali nada de nada. Mas ficou icônico, né? E não foi nem uma briga tão grande, né? Você vê, quando a pessoa tem personalidade a briga dela rende, se torna meme, se torna icônica. Nossa, mas a gente podia fazer um vídeo só sobre o Gil do Vigor, né? Porque tem um monte de cenas dele. Tem cenas dele até saindo do programa ali logo após a eliminação que ele fala E eu falo que não fui eu. Você não é obrigada a falar nada. Não, não. Mentira que ele fez isso comigo. Eu votei nele chorando as lágrimas, Ana. Foi. Eu mostrei minha bunda. Vocês quase descobriram. Eu mostrei minha bunda porque ele voltou do paredão. Vocês quase descobriram. Tem cena dele também chocado com a porcentagem de eliminação das pessoas. Enfim, todos os reacts do Gil do Vigor entregaram e ele continua entregando muito entretenimento nas redes sociais, né? O Twitter dele falando de macho é maravilhoso. Mas vamos trazer aqui mais uma mulher. Vamos trazer ela que é da nossa comunidade que entregou um dos maiores memes e que hoje em dia faz meme consigo mesma a respeito disso, tá? Estamos falando dela. Lumena. Aleluia. Primeiramente. Eu julguei. Primeiramente. Ressignificando a informação que você trouxe que ela é falsa. Que participou também da edição 22 com o Gil e entregava muito com a sua fala característica e acadêmica. Ai, gente. Tanto é que se tornou uma expressão, né? Dizer que a pessoa tinha iluminado. Ai, a Lumena autoriza, não autoriza. Esse foi um dos maiores memes que teve nas últimas edições de BBB, né? Dizer se a Lumena tinha autorizado ou não. Porque ela dizia que não te autorizava, que te autorizava. A mão dela indo assim, né? Ai, Lumena. Tudo. Já na sua era pós-BBB, ela reconheceu que seu vocabulário era muito acadêmico e cheio de palavras difíceis. Algo que, segundo a própria, ela aprendeu durante suas formações e que durante o programa veio à tona nas diversas discussões que teve. Hoje, a Quinn tá mais tranquila e já teve até seu próprio OnlyFans. Eu não acredito. Ela teve OnlyFans, gente. Tô passada. Nossa, a Lumena era muito meme. Eu amava o meme da Lumena que ela tava girando e ela batia no chão e explodia. Acha esse pra pôr aqui, Vitor. Esse não pode faltar. As conversas dela com a Carol, gente. Aquilo era um bálsamo, um bálsamo mesmo. Tudo assim, um sabor. Ah, não tô aqui pra ensinar ninguém. E ela ensinando, ela ensinando, ela dando textão, ela dando textão. Gente, que palhaçada. E já que a gente tá falando de sapatão, a gente precisa trazer mais sapatão aqui, né? O que seria um das gays sem as nossas amigas sapatonas, não é mesmo? E a gente vai ressuscitar aqui dois memes icônicos de sapatão nas novelas da Rede Globo. Primeiro, a gente vai ver aquele clássico da nossa diva, Nazaré Tedesco, que reage a uma cena fofa de amor das personagens Jennifer e Eleonora na novela Senhora do Destino. Na cena, a vilã solta a icônica frase sapatonas, sinto de longe o cheiro de couro. É, querida. Será que um dia a gente vai casar assim? Sapatonas, eu sinto longe o cheiro de couro. Eu acho icônico, né? Porque a Nazaré tem todo tipo de meme que dá pra usar em 500 mil ocasiões, né? Eu acho que um dos memes brasileiros mais famosos no mundo é o meme da Nazaré Confusa, não é? Com aqueles números, assim. Mas ela também tinha que entregar um pra comunidade e foi bem entregue. Já temos outro meme de uma novela igualmente antiga, eu acho que é mais antiga até, não é? Não sei. Que é um meme protagonizado pela personagem Paulinha, vivida pela atriz Roberta Gualda na novela Mulheres Apaixonadas. Já estão sabendo da novidade? É, já estão sabendo da novidade, é, querida. Na cena, a Paulinha, que é uma personagem cínica, fofoqueira e homofóbica, vai espalhar pra escola inteira que agora o colégio faria uma montagem gay de Romeu e Julieta. E que essa montagem seria protagonizada por duas colegas mulheres. A Rafaela, interpretada pela incrível Aline Moraes e a Clara, da Paula Picarelli. Que era ali como se fosse o casal das sapatonas, a outra era homofóbica, queria expor elas, enfim. O mais doido é pensar que essa cena tem mais de 20 anos e que a gente ressignificou ela, né? Porque eu lembro que naquela época quando a gente via personagens LGBT em novela, ficava uma coisa meio assim... E era sempre uma história de ai, homofobia, ai, sofrimento. Hoje em dia a coisa mudou muito, né? Tanto é que os personagens de novela hoje em dia são umas bichas doidas que se imaginam casando de noiva. E a gente ressignificou tanto isso que essa própria imagem dessa vilã, né? Essas duas vilãs, a gente ri dentro da nossa própria bolha mesmo, né? Tanto é que a gente usa o já estão sabendo da novidade pra tudo, né? Ai, cortei o cabelo, já estão sabendo da novidade? Ai, mudei de emprego, já estão sabendo da novidade? Inclusive, tem uma novidade aqui pra vocês. Agora o meu podcast para tudo, que já tem mais de 160 episódios, que é um sucesso nas redes. Agora ele virou videocast também. Eu tô fazendo esse teste, tá? De talvez trazer ele aqui pro canal em formato de vídeo. Já lancei dois episódios assim. Eu ainda vou adaptando esse formato, mas eu preciso muito da opinião de vocês. Então procura lá. Tem um episódio que a gente fala sobre baleias de chapéu. Tem um episódio que a gente fala sobre o Vampeta e a revista G Magazine dele. Claro que eu falo sobre muito, muito mais coisas dentro desses episódios, mas quero saber o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês estão dispostos a ir lá, dar seu like pra engajar esses vídeos novos no canal também. Ou se eu tenho que desistir disso e ficar só com dois vídeos por semana no canal, né? Vocês escolhem, vão lá pra dar opinião. E eu falei que no vídeo de hoje teria memes novos, memes antigos, referências das novas gerações e referências, assim, saudosas. Porque hoje eu quero tocar nesse assunto. Sobre ela, a falecida, a polêmica e saudosa Clodovil Hernandes, que também era acusada de ser sincera demais. Ó, eu posso dizer que Clodovil já vale um vídeo inteiro sobre a história dele. Eu podia fazer esse vídeo, né? Porque a história do Clodovil é muito controversa, pra não dizer que ele tinha muito close errado, mas que ao mesmo tempo, ele pautou muito a discussão LGBT no país, né? E pautou muito nossa aceitação, que a gente queira, quer não, né? Ele era um estilista e apresentador que muita gente amava nos programas da tarde da TV brasileira. E depois ele chegou até a ser político, tá bom? Mas como a gente vai falar dos memes, não vou contar muito a história dele, quem sabe eu traga aqui num vídeo especial, mas um dos memes mais famosos do Clodovil é aquele. Essa festa virou enterro. Que a gente usa muito, muito, muito. Tem gif o tempo inteiro disso. É a gente usando essa frase sem nem saber de onde veio. É figurinha no WhatsApp. Eu tenho várias figurinhas dessa festa virou enterro no meu WhatsApp. Acontece que isso foi uma cena do programa A Casa É Sua, da Rede TV. Num dia que a produção resolveu celebrar o aniversário do Clodovil numa festa surpresa. O detalhe é que o programa era ao vivo. E outro detalhe é que ele odiava a festa surpresa. Gente, não tem como eu não me identificar com o Clodovil. Nossa, eu me vejo muito no Clodovil, gente. Eu sei que ele é podre, eu sei que ele era contra os próprios LGBTs, né? Ele tinha muito esse lado. Mas a questão da paciência dele, eu me identifico muito. Eu detesto festa surpresa. Eu também ia querer chegar na hora e destruir tudo. E foi isso que ele fez, né? Na hora que o Clodovil chegou, ele ficou pistola, achando tudo brega, cafona. E ele começou a estourar as bexigas e destruir a decoração. Ai, gente, e eu acho que não foi combinado, tá? Muita gente pode falar que foi combinado, mas eu acho que não foi combinado, porque o Clodovil era imprevisível mesmo. Quando isso tava acontecendo, a pessoa que escreve os GCs, né? Aquelas coisas que ficam escritas ali na tela, mudou o texto pra Essa festa virou um enterro. Então foi a junção... Gente, é assim, é a junção de tudo que é mais perfeito. É um sabor, tá bom? É um sabor, ele estourando bexiga, com aquela cara de ódio que ele tava. O GC, essa festa virou um enterro, é demais, é um sabor. Essa festa gay, a parada gay aqui é... Bem, isso aqui o que que é? Gênio São Paulo! Ela tá jogada na porta do sanatório, eu digo, não, ela não tem cara de louca ainda, né? Acho que tão novinha, quem sabe ela tem cura. E trouxe ela pra casa, eu tenho sofrido muito com ela. Você pede desculpa, porque isso não combina com faz anos. Gente, e esse bolo horroroso, tem outro bolo aqui pro senhor! A gente que foi adolescente lá nos anos 2000 se acostumou a ver o Clodovil nas telas, né? Ele foi uma figura icônica no país, com diversas aparições públicas. Ele desenhava roupas chiquérrimas pra muitas mulheres ricas e famosas em todo o país. Porque antes dele ser apresentador, ele era famoso por ele ser um estilista mesmo. E ele, a grife dele, quem vestia Clodovil, era só as mulheres mais ricas. Aquelas old money, sabe? Não essas nova ricas, não blogueira. Na época não tinha blogueira. Você tinha que ter dado fortunas, entendeu? É isso, ele vestia esse povo aí. Inclusive, muitos programas dele, ele fazia mostrando desenhos e desenhando ao vivo, dando ideias até pras pessoas que ligavam lá e pediam sugestão de vestida. Ele fazia o modelo ali ao vivo, não sei o que. Um fervo, né? Mas com o passar do tempo, ele foi se tornando cada vez mais controverso. Ele era abertamente homossexual. E ele sempre tava nos holofotes da mídia por conta das suas declarações impróprias, indelicadas, muitas vezes rígidas, xingando outras personalidades, né? Sendo que ele foi demitido diversas vezes, se tornando réu em processos judiciais por difamação e injúria. Isso que eu tô falando, né? Clodovil rende um vídeo inteiro, não só sobre meme, mas sobre as polêmicas da carreira dele. Eu acho que o Diva Depressão deve ter um vídeo, né? Sobre o Clodovil. Eu podia me montar de Clodovil, gente. Ah, ia ser tudo. Mas já que o foco é meme, uma das coisas mais icônicas que ele tinha é quando ele se apresentava, quando ele anunciava o próprio nome. Clô para os íntimos, Viu para os inimigos, e Dô para quem quiser. Olha, olha! A bicha, ela tem até a frase que ela entra ali no Drag Race dela, né? Em 2006, novamente demitido da televisão, o Clodovil decidiu entrar para a política se candidatando a deputado federal. Na campanha dele, na televisão, ele dizia que se eleito, Brasília nunca mais será a mesma. Vocês acham que eu sou passivo? Pisa no meu calo pra você ver. Meu Deus, bicha! Eu queria e eu prometo sempre as minhas palavras. Que coisa velha, né? Que coisa antiga essa política brasileira, não é, menino? Agora me aguardem, porque vai mudar tudo. Ah, vai! 36, 11 é o meu número, e vocês sabem disso. Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro. Esta figura bem educada que verbaliza direito, vocês não pensam que eu sou passivo, não. Pisa no meu pé pra você ver o que acontece. Eu não tenho talento nenhum pra prometer nada, mas tenho talento pra denunciar. Meu nome, você sabe, é Clodovil. O que você não sabe é o que eu pretendo com essa minha candidatura a deputado federal. Brasília nunca mais será a mesma, vocês verão. Ela fazendo chacota com ela mesma pra ganhar a eleição. E veio aí, né? Porque ele conseguiu. E quer a gente queira, quer não, ele foi o primeiro deputado federal eleito que era assumidamente homossexual. Era uma Regina George, né, gente? Essas velhas com síndrome de odiar bicha e ao mesmo tempo ser da comunidade, mas não querer pertencer. Um monte de close errado. Clodovil acabou falecendo no dia 17 de março de 2009, mas ele deixou seu legado, viu? E se a gente parar pra pensar bem, talvez ele seja um dos principais homens LGBTs idosos, né, a aparecer na mídia, que a gente tenha aí como referência. São pouquíssimas as bichas que a gente chama de maricona, que a gente viu na TV. A gente nunca vê por aí, né? E ele, querendo ou não, era representatividade nisso também. E hoje, né, quem serão as futuras mariconas que a gente vai ter aí pra representar? E eu já tô caminhando pra lá. Quero ser uma representante maricona na internet. Qual que é a idade da maricona? Depois dos 40, 50? 60. Não sei. Só sei que eu quero ser essas mariconas chicas e surtadas. Tá bom? Tem que ser surtada, sim. E tem que ser cafona, cafonérrima, tá bom? Pra se tornar icônica. É o que eu quero ser, gente. E vocês? Quais outros memes LGBTQIAPN+, vocês querem que eu traga aqui? Pode deixar aqui nos comentários mais meme de sapatão, mais personalidades da mídia LGBT, que eu posso trazer novos vídeos. Inclusive, a gente tá pensando em fazer uma edição especial Drag Race, tá bom? Pode ser Drag Race Brasil, né? Drag Race Internacional, Drag Race Brasil. Que meme é o que não falta e teve muita coisa aqui, né? O Drag Race Brasil rendeu, além de treta, rendeu meme também. Falta muito meme icônico ainda de Inês Brasil, de Gretchen. Que quer a gente queira ou não, não são da nossa comunidade, mas representam o público LGBT, né? A gente usa como se elas fossem da nossa comunidade. E os memes icônicos da Pepita também. Tem que ter um episódio que a gente fale da Pepita, né? A Pepita é maravilhosa e o Vitor adora enfiá-la nessa edição. Tem muito mais episódios de meme pra gente fazer. Eu espero que vocês curtam. E se você chegou até aqui, não deixou seu like? Poxa, deixa o like aí. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. E cogite se tornar meu apoiador. Tem link na descrição também pra quem quiser ajudar a vovozinha com 10 reais mensais a construir esse império. E ainda receber o podcast Conselhos Ruins exclusivo pra apoiadores no nosso clubinho do Apoia-se. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou.